Como você está, Icario? Muito bem, você está bem? Tudo ótimo! Oi Vogue, estamos aqui na ilha de Ischia, uma bela ilha do Mediterrâneo a uma hora de Nápoles e a poucos minutos de Capri Bom, Icario mora em Milão, mas ele é um diretor de arte e ele está aqui na Ischia para fazer um casamento de uma brasileira que vocês vão ficar sabendo mais na próxima Vogue Noivas E vai ser um casamento muito cool, mas sem esse glamour fácil que a gente está acostumado que é mais a cara de Capri Como que Ischia se diferencia de Capri, Icario? A diferença de Ischia e Capri é que Capri é como todo mundo conhece essa ilha glamourosa que tem uma vida social e tudo, conhecida pelo Jet Set e tudo mais Ischia era e é um bordo de pescadores ou seja, teve um sucesso muito interessante nos anos 60, 70 e 80 Luquino Visconti tinha casa em Ischia era frequentada por uma série pelo Jet Set alemão e italiano na época e hoje é um lugar muito tranquilo onde tem muitos parques termais tem uma situação muito interessante gastronômica uma vida muito natural Primeiro, antes de a gente falar do casamento me fala quais são os seus 5 lugares favoritos em Ischia eu acho que para uma pessoa que quer vir para a Itália e ter uma experiência de mar no Mediterrâneo um pouco mais relax, mas ao mesmo tempo com tudo do bom e do melhor e não tão cara quanto Capri, né? porque Ischia tem um preço mais real, né? Sim, é cara também, mas é mais acessível o meu lugar favorito é o Éden É, também é o meu Jardim Éden que é um pequeno paraíso com algumas piscinas que na verdade te ligam com uma pontezinha que te levam nessa pedra onde você se joga no mar e faz um banho maravilhoso bom, a gente também tem o castelo que é um lugar imperdível castelo, a gente tem, não pode falar disso quem não lembra de Sant'Angelo porque é um porto maravilhoso, é outro lado do castelo porque no castelo a gente está em Ischia Ponte, hein? o castelo aragonese é uma pedra vulcânica, vamos chamar assim um vulcão, antigo vulcão de 56 mil metros quadrados, é muito grande é importante dizer que o castelo aragonese negou a location para o Ken West jura? porque é um castelo que justamente tendo esse conceito monástico não pode abrigar muitas pessoas e tem todo, por ser um patrimônio histórico o castelo não aceita, mas por escolha da família a Ken West e a Kim Kardashian queriam casar o quê? queriam casar aqui bom, então a gente tem o Jardim Éden a gente tem o castelo, o Porto de Sant'Angelo a gente tem que falar da Mortella, que é um jardim maravilhoso favorito dos fashionistas, porque é uma paisagem incrível paisagens maravilhosas de todo mundo quando eu estava vindo um editor na Vogue Itália eu falei, você tem que ir no Jardim Mortella bom, e a gente tem de restaurante o Castiglione Castiglione maravilhoso é um lugar histórico de Ischia que passou por uma grande mudança nos últimos anos e esse ano é muito interessante porque tem uma nova condução e é bacana porque é mais ou menos como o Éden você vai de barquinho, você entra em uma espécie de uma praia privada como é que vai, como é que você preparou esse casamento? bom, o casamento na verdade o que a gente fez justamente a gente, a família se apaixonou pelo horto como todo mundo se apaixona pelo horto e pela horta desculpa, horto em italiano é 15 anos de Europa e simplesmente a gente está recriando como se chama uma Vecchia Ischia seria uma antiga ischia com preparação de peixe lá online um gazebo de mozzarella enfim, tudo muito italiano porque aqui a história é uma cultura gastronômica italiana muito forte e as pessoas vão estar dentro de um vinhedo vão estar dançando com uvas que caem do lado frutas de todos os lados é muito interessante a Lê vai mostrar pra vocês algumas imagens incríveis sem dúvida bom, esse foi o nosso vídeo aqui de Ischia vejo vocês na Vogue nos próximos vídeos tchau ragazzi grazie mille grazie a voi tchau 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 tchau